bom dia pessoal gente tá uma bagunça aqui mas uma boa bagunça olá acabamos de acordar mais ou menos neve está virando tiramos todas as coisas do guarda-roupa para fazer as mudanças dá uma olhada aqui as madeiras aqui já olha o progresso o sol está trabalhando firme e forte aqui nós vamos brincar com o giz lá fora porque está uma loucura que vem a gente põe os óculos porque está só lá fora e vamos molhar as plantinhas molhar a grama para ela crescer nossa olha o giz em formato de ovo olha aqui meu é o seu é meu olho você escolheu azul olha só pessoal ela trouxe a rosa pra mim e deu o azul pegou o azul pra ela então barulho assim o dia inteiro né vi corta madeira para o deck e corta a madeira para o chão o que a gente vai escrever vamos escrever o que o chão o circo o ok let's make a circo o homem que o uau o e meia blusa com o o frio e curro agora é hora de pintar pedrinha olha tem uma formiguinha acho que ela gostou das pedras coloridas né a boca você está fazendo boca uma boca linda maravilhosa agora é hora de outros dias né igual um lápis né você deu o azul pra mamãe você ficou com verde que é meu amor eu vou escrever uma mensagem de amor escrever e opa ver história eu 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 tê a a a a eu te amo filhinha agora é hora de regar grama porque a gente deu uma arrumada aqui no jardim da frente eles colocaram semente onde eles plantaram grama então tem que aguar porque também calores só aqui e aí precisa aguar olha que interessante essa área que tem mais sombra está crescendo mais rápido ali não está crescendo que você pegou potinho e apazinha é que você vai fazer o que é que você está comendo sopa de o pôr que chama egg drop soup não até o que é isso vai aberta a força nós sendo aqui o chinês farão chinês ter Boxo colados, supervisionando o sofá que a gente vem almoçar, tá um poço até rindo, almoço né filha, fala tá sujo lá em casa, tá cheio de gente, tem quantos moços lá em casa? 2 lá dentro e 1 lá fora né? 3? 5 moços? Não, só 2 né, então eu não, mas acho que hoje eles terminam, eles iam ficar hoje e amanhã, mas eles são super profissionais, muito rápidos, muito rápidos, e hoje em dia o chão não precisa pôr cola, mas nada disso né, eles só vão encaixando as peças, então é incrível, então não tem cheiro, não tem nada, é maravilhoso, é um papá chinêsinho, eu peguei uns sushis fritos né, porque a gente não come salmão cru, na verdade aqui nem tem, tem gyoza e um franguinho, muito gostoso, ó, que linda, isso mamãe, eu não queria pegar, tenta de novo princesa, ai meu amor, muito bem, isso, vai, tenta pegar o arroz, ó, hum, gostou? A gente tem que praticar, daí a gente vai conseguindo né? Me ajuda, claro. Pessoal, pessoal, eles terminaram em um dia, meio dia, um dia, 3 quartos de um dia, olha isso, está pronto, geladinho, né? É, agora não está tão aconchegante, mas ficou bonito, ficou muito bonito, olha, eles colocaram tudo, esse armário aqui vai sair daqui, porque a gente precisa de espaço para colocar as roupas do Baby Henrique aqui, então a gente vai fazer prateleira igual essas assim, né? Igual as da Vitória tem, mas ficou legal né, pessoal? Está esquisito que está vazio né, Rolly? Vamos ver os outros quartos, o meu quarto aqui, uau, que lindo, Rolly! E aqui o escritório, o Ricardo vai passar aspirador, passar um paninho, e a gente vai voltar ao que era, né amor? Ele está tão animado que até se voluntariou para fazer tudo, né amor? Hi! Hi Gorgeous! Eu acho que isso aqui vai dar um tapa na nossa bronquite, é, estava na hora, né? Destapa, né? Destapa, é muito velho, né? Muito velho, tudo, não é que tudo nessa casa é muito velho, que nem o deck, são coisas que... Você tem que fazer a manutenção da casa, não tem jeito, é, não tem jeito, não tem milagre, não dá para testar. Que nem aqui ó, por exemplo, o telhado, caso tenha aquela vinte, 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 vinte anos, você tem que ficar inteira. Uhum. É a natureza do telhado. Logo, logo a gente tem que trocar o nosso. E essa boca suja, o que você estava comendo? Por que? Molango! Molango, molango, molango. Agora é hora de tirar o pó, porque por mais que eles limparam, tipo, ficou muito, muito pó. Um monte de vestígio das madeiras que eles estavam cortando, quer ver? Olha, uau! Não dá uma satisfação de fazer isso? Pior que não dá para ver a olho nu assim, mas olha, que incrível. Olha esse agora, parece que está branquinho, né? Preparados? Não está tão mal. Foi assim, em alguns lugares. É, o de cima estava terrível, por isso que eu fui fazer o de baixo. Hoje foi para aqui, a gente está muito cansado. Eu estou, assim, quebrada. Preciso tomar banho, pelo menos, estou fresquinha. Mas valeu a pena o esforço. Tipo, a gente já colocou tudo no lugar. Eu estou impressionada que a gente fez tudo isso em um dia. Claro, né, que os caras que instalaram foram incrível, incrível. Nunca vi. Falei, vocês dois são umas máquinas. Eu fiquei surpresa, surpresa. Aí a gente quis aproveitar todo esse ânimo, toda essa alegria de que conseguiu pôr o piso rápido. Que a gente já colocou todos os sapatos de novo para lá, já guardamos todas as roupas. Tudo que a gente tirou do lugar já está no lugar de novo. Então aqui já troquei de lençol, minha cama está limpinha. A Vitória já foi dormir também, tadinha. Ela estava exausta, ela dormiu muito rápido hoje, muito rápido. Ela falou assim, mamãe, fica só um pouquinho comigo. Gente, eu tenho uma ótima notícia. Tipo, uma notícia muito maravilhosa. Depois eu faço um vídeo mais detalhado sobre isso. Mas a Vitória ficou o dia inteiro de calcinha hoje. A gente já vem num processo, né, que faz poucos dias. Hoje ficou o dia inteiro sequinha, sequinha. Maravilhosa, maravilhosa. Estou super animada. O escritório aqui ficou tão gostoso, apesar de que a gente já teve que trazer todas as bugigangas para cá, como tripé, iluminação. Então não fica tão arrumadinho, porque a gente não tem muito lugar para esconder essas coisas. Mas ficou tão gostoso. O tapete deu uma super diferença com o piso, né, porque não escla junto com o carpete. O carpete estava sujo, porque às vezes cai maquiagem aqui, onde eu faço. Então, nossa, deu outra cara, deu outra vida mesmo. Aqui tem duas caixas do guarda-roupa do Baby Henrique. Já tem bastante coisinha para eu lavar, para eu arrumar. E esse vai ser o próximo projeto. Eu preciso arrumar o guarda-roupa deles, para não ficar coisa assim, guardada, encaixa, amontoada. Então isso eu já quero arrumar, já quero organizar o guarda-roupa deles para ficar pronto. Para daí eu começar a pensar exatamente o que eu vou fazer naquele quarto para caber os dois bonitinhos, sendo que eu quero pôr a caminha dele no chão. A gente vai dar um jeito, vai dar tudo certo. Ricardo está aqui já editando, está cansado, mas está feliz, né, amor? É, é. Você não está feliz? Demais de feliz. Eu falei... Com o quê? Com o chão. Você é bobo. Como assim, com o quê? Não, vários motivos para estar feliz. Ah. Porque passei cabo de rede, queria passar no esquadro. Ah, nossa. Não, gente, pera aí. Achei. Não, pera. Esse cara vira para mim hoje assim, fala assim, amor, eu quero falar um negócio com você. Caso eu morra, você sabe, né, onde está, meu Deus, será que ele tem um cofre secreto? Será que ele tem uma conta? Tipo, eu fiquei tão assim, chocada dele. Então, esse cabo aqui, passa ali para baixo. Eu já nem lembro o que ele falou, porque eu fiquei tão chocada. Meu amor, se você morrer, a última coisa que eu vou querer é saber onde está o cabo, ou plugar algum cabo. Não se preocupa que se você morrer, eu não vou usar esse cabo dele, não. Mas quem sabe, mas eu achei tão engraçado, tipo, que para ele essas coisas são tão importantes, e é, porque faz funcionar um monte de coisa aqui em casa. Mas ele veio tão sério, se eu morrer, eu preciso te contar uma coisa, nossa, segredos em família, mas era só isso. Não é que faz coisa funcionar aqui em casa, faz coisa funcionar direito aqui em casa. Exato, não, eu acho o máximo, mas amor, se você... Todo mundo entende e sabe o que eu estou falando, o negócio vai funcionar, o negócio vai funcionar direito. Mas se você não estiver aqui, meu filho... Eu sei, não vai funcionar, nem vai ter vlog mais também, esquece. Eu sei que era fazer antigamente, mas era outro lado. Não, subi vídeo no YouTube, eu sei. Agora, a hora que... Porque a hora que você abre, tem um botão, assim, eu apelou. Não, o problema é ser que acabar a memória do computador, aí eu vou comprar um novo. Então, motivos que eu estou feliz. Passei o cabo de rede. Maravilhoso. Passei um cabo de vídeo para as câmeras de vídeo externas, de segurança. Chegou uma coisa que você está esperando há muito, muito tempo. Se vocês viram o vlog que a gente estava gravando, o meu bebê, vocês vão entender. É, o vlog, vocês viram que eu tinha três níveis e cada um falava um negócio aqui. Eu falei, cara, alguém tem que inventar um negócio melhor. E inventaram, gente. Sabe nessas câmeras tem esse negócio assim, que os caras põem aqueles flash. Pode ser microfone, pode ser flash, né? Cara, os caras inventaram. Olha isso aqui. Isso aqui, pra mim, é uma mágica. Uau. É um cubo com os níveis. Quantos tem aí? Três níveis, né? Aí você põe aqui, ó. E pá. Vai te falar se a câmera está nivelada ou não. Pra quem tem toque, isso aqui é maravilhoso. Tem 3D, mano. Eu não tenho toque. Só que eu é perfeccionista. Eu perfeccionei, eu não tenho isso aí, não sou. Mas não dá pra ficar um negócio torto. Então agora pode estar tudo torto embaixo. Mas o que manda é aqui, ó. Maravilhoso. E eu já medi esse com o outro pra ver se isso aqui tá certo. E funcionou. E tá funcionando. Perfeito. A minha mesa tá retinha. Tá vendo? Não precisa muito fazer feliz. Não precisa muito fazer feliz. E hoje foi o dia de resolver problemas e coisas muito pendentes aqui. Mas eu tô super feliz. A sala já tá aliviada. Olha, guardei todas as roupas. Tava dobrada. Vocês viram ontem. Roupa tudo dobrada. Guardei. Nossa, gente. Um ótimo progresso hoje. Eu posso falar isso pra vocês. O que que é mais? E finalmente eu arrumei a lava-louça. Ela tava arrumada. A Vitória desarrumou. Subiu em cima da tampa. Subiu em cima da tampa. O bagulho caiu. Então toda hora que se puxava o rack, né? Que pôr os copos. Ela pum, caiu pra frente. Tomba. Dois parafusão lá. Amor, parabéns. Agora é só a gente... Parabéns pra você também. Hi-fi bem, não. Agora é só a gente reformar o banheiro. Outro banheiro e a cozinha pronta. Não, ninguém vai fazer mais nada. Aí o guarda-roupa do bebê Henrique, Davi. Prioridade agora é o Henrique. Agora a prioridade é o guarda-roupa e o cortinho. E aí eu tô tentando convencer ele de fazer um negócio no banheiro. Mas não ter cenas do próximo capítulo. Mas lembre de avaliar o vídeo. Dá uma força aí pra gente. Olha, que orgulho, hein, amor? Conseguimos. Muito, muito obrigada por assistir e acompanhar toda essa saga. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.